É isso aí galera, Emerson Braza, novamente estarei com um grande amigão, Gilson, veio lá de Campinas, ele me conheceu através da internet e do YouTube E ele vai contar um pouquinho da história aí né Gilson, do Carioca lá da Gema do Rio de Janeiro né Gilson? Pois é, aí eu tô contenta aqui na casa do Emerson, a gente se conhecia só pela internet e tô feliz, tô adquirindo aqui ó, um cavaquinho, Emerson Braza Um sonho desde criança né Gilson? Um sonho desde criança Quanta história pra rapaziada que é? Isso aqui é um sonho de criança né, eu fui criado no Rio de Janeiro e minha família toda envolvida no samba E eu tenho parentes que foram presidentes de escola de samba, então sempre envolvido no samba E esse banjo aqui é um sonho de criança que eu tô realizando e aqui na, com meu amigo Emerson Braza Pessoal, percussivo É muito bom, bonito, som bom E quem quiser adquirir ó, não é conversa de internet não, tá aqui ó, tô adquirindo, tô levando pra Campinas Caixa de 9 Caixa de 9, percussivo, show de bola Eu que agradeço, obrigado Gilson Eu agradeço pessoalmente, meu carinho pela força aí, tamo junto, obrigado hein Valeu Obrigado 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 Obrigado